E meu sucesso! E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Chama na porta, vaque! Meu deputado, Sebastião Oliveira Rogério Leão! Vem! Vem! A minha vota é estranha Serra Palhada é diferente, menino Todo final de semana O pão vai rolar que é vaquejada E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho O pão vai rolar que é estranho O pão vai rolar que é estranho O grave é estranho Deixa estourar Minha namorada é estranha Todo final de semana Ela deixa eu parar E diferente não, estranho E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Isso é ratalhada Essa vaquejada é diferente, menino A luta acabou Foi aí os cavalo Que hoje tem vaquejada A luta junho Bora meu vaquejada E diferente não, estranho Para a santineza da Paraíba Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Vai meu safodeiro Vai meu safodeiro Castiga Que o paqueiro Daniel chegou Chegou, menino Vai O maridão é estranho O mente é estranho O grave é estranho Deixa estourar O rumo é estranho Minha namorada é estranho Todo final de semana Ela deixa eu parar E diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Bora Júnior Vem Júnior é diferente Júnior e Sambas A luta acabou Ganharia os cavalo Que hoje tem vaquejada E eu vou pra ganhar Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, Júnior Vamos reivindicar Toda vaquejada eu ganho Diferente não, estranho Toda vaquejada eu ganho Chama pra quem? Isso é ranheira No Berlão Eu, DJ Rico Obrigado pela estrutura, Rico É o Rico É o cara, é o cara Tamo junto, irmão E vem sucesso Olha a Serra Talhada Vamos ver vaquejada Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente não, estranho A mulherada se apaixonou Alô, Diferente não, estranho Eu vou pra ganhar Alô, Diferente não, estranho A mulherada se apaixonou Alô, Diferente não, estranho Alô, Diferente não, estranho Tirou as costas e me deixou Aí eu fui só tomar cachaça E o coração sentindo dor Aí eu fui cair na farra E o vaqueiro, o vaqueiro, o desvapeiro Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulherada se apaixonando A rocha é meu santo Foi um forró de vaquejada Que eu perdi Aí eu fui só tomar cachaça E o coração sentindo dor Aí eu fui cair na barra O vaqueiro desvaneu Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulher anda se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulher anda se apaixonando Sou vaqueirão da porra Sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho A mulher anda se apaixonando Sou vaqueirão da porra, sou vaqueirão da porra Diferente, não estranho Meu velhador Jaime Nácio, tamo junto, querido Vem chegando, vem trabalhando, representação Vem doutor Leício Magalhães, bota, bota, bota Isso é rogário, menino Lá eu nasci e me criei no longo de um cavalo O meu tempo ia no interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacão da minha cruz andou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada Bora meu roqueiro, vai ligar Olha meu DJ, meu DJ Ricom Obrigado pela estrutura, meu irmão Olha eu nasci e me criei no longo de um cavalo O meu tempo ia no interior Mas de repente eu fui para lá na cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr boi, ela não me apoiava Aí o relacão da minha cruz andou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Quem sabe canta, vai! Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não largo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira vaquejada, depois ela Atenção, atenção Minha vaquejada de serra talhada E toda a região Vem com o vaquejado, vamos aí! Atenção, tenho desistido A minha profissão Trocar meu quarto de filha Por qualquer carrão Acabotar a história E também minha cela Os adenos derrubam de desistir Sem vivela E quando eu penso em vaquejada E derrubar foi Desistido de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Bora meu vaqueiro, chama! E manda foi, manda foi A carpinteira solta o todo O vaqueiro tá preparado Manda foi, manda foi E se tá roubado, meu cavalo é testado Manda foi, manda foi Aí a carpinteira solta o todo O vaqueiro tá preparado Manda foi, manda foi E se tá roubado, meu cavalo é testado Bora vaqueiro! Chama! Eita sabonha, é diferente! Tava pensando em desistir da minha profissão Troca meu pato de milho por qualquer carrão Vagabona, escola e campo em minha cela Os adenos derrubam de desistir Sem vivela E quando eu penso em vaquejada E derrubar foi Eu verei a dor de ferência, por já! A minha vida é essa e eu não quero outra Eu tô em Serra da Lhada Vamos que vamos! Manda foi, manda foi A carpinteira solta o todo O vaqueiro tá preparado Manda foi, manda foi Pode vir de cigarro, meu menino! Manda foi, manda foi A carpinteira solta o todo O vaqueiro tá preparado Manda foi, manda foi Pode ser filho de cigarro O meu cavalo é testado Eita sanfonia, é diferente! Deputado Sebastião Oliveira Deputado estadual Rogério Leão Atenção, quem tiver tomando uma, levanta o copo Levanta o copo quem tá tomando cachaça hoje aqui Vamos lá, Serra da Lhada! Vamos cantar! Eu vou beber Por quem a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber Eu vou beber, 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 beber Por quem a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor E hoje eu tô de boa Vou me distrair Liga pras novinhas E hoje é ousadia, pura condição Aqui na vaquejada tá rolando um vaqueirão Eu vou beber Por quem a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor Eu vou beber, beber, beber Por quem a namorada me deixou Eu vou beber Beijar na boca e fazer amor É pra dançar, menino! Meu parceiro Júnior, refrigeração Estourou meu vaqueiro Bora junto! Doutor Leis, o Magalhães Eita, menino, hoje tá bom demais Alô, Valdemar Oliveira Segura meu vaqueiro E a galera de Serra Palhada Marcando presença hoje Nessa vaquejada massa Alô, Júnior e Sebastro Meu vaqueiro velho diferente Meu deputado Sebastião Oliveira Rogério Leão Vem com o vaqueiro, vem! Entre ser só seu amigo e você vá Eu quero ser nada Como é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beijar lá E se um dia você me chamar Pra começar debaixo de uma árvore E me contar Que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo Eu quero ser só seu amigo e você vá E se você me ensinar Como é que eu vou guardar Esse amor que eu tenho aqui Me falar Como é que eu vou pegar na sua mão E não poder Te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca E não poder Beijar lá E se um dia você me chamar Pra começar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade Quem tá apaixonado? E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Chama na porta, menina E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi Com meu peito gritando Te amo, te amo, te amo, te amo Eita porrosão Se é o vaqueiro Ranieri Na fazenda de Esmero Serra Talhada Alô, Júlio Sebasti Bora, meu vaqueiro Bora, Fernão Eita, meu Edgar Amor não é segredo entre a gente E meu término é recente Você tá rumando o que ela revirou E esse sentimento vendendo Insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia, mas ainda não passou Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Canta! Ainda não me chame Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Eita, porra azul! Eu sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Que não tivesse no presente Outra pessoa do passado Acertar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu Deus Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Ainda não me chame de beber Porque era assim que ela me chamava Porque era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beber Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém me avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que joga o conto do meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém me avisa a ela que o vaqueiro tá sofrendo Sofrendo por amar Alguém que joga o conto do meu lugar Sinto saudade até do cheiro Daquele perfume que você usava Tô de capona, tchua, tchua E foi pra gritar no dentro da minha casa Mas o que eu posso fazer Se ela não quer mais viver Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém me avisa a ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que joga o conto do meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém me avisa a ela que o vaqueiro tá sofrendo Sofrendo por amar Alguém que joga o conto do meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém me avisa a ela que o vaqueiro tá sofrendo Sofrendo, sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Eu vou beber pra não chorar E se eu chorar bebendo Alguém me avisa ela que eu estou sofrendo Sofrendo por amar Alguém que já botou outro no meu lugar Bora, Júnior, vaquei! Ei, tá com razão! Meu parceiro, Léo Picado! Segura lá! Meu deputado, Cedatinho Oliveira Estadual Rogério Leão Alô, Valdemar Oliveira É o melhor repertório do Brasil Vem! Em frente ao espírito saí com uma palma discreta de dizer Com esse bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imagina a sua reação Já imagina a sua reação Segura a família a mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa a sua mãe Deixa a sua mãe virar minha soja E é seu cheiro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço o Luiz O resto eu vou atrás É o vaqueiro Ranieri que está conquistando o Brasil Obrigado meu povo, obrigado pelo carinho Hoje tá lotado aqui, menino Em frente ao espírito saí com uma palma discreta de dizer Com esse bem a sua timidez Não vou ser tão direto com você Já imagina a sua reação Segura a minha mão Sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração Se existir ou não Vai se tornar um sim Deixa a sua mãe virar minha soja E é seu cheiro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço o Luiz O resto eu vou atrás Deixa a sua mãe virar minha soja E é seu cheiro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço o Luiz O resto eu vou atrás Deixa a sua mãe virar minha soja E é seu cheiro do seu pai Quero seu irmão como cunhado Só te peço o Luiz O resto eu vou atrás Quero seu irmão como cunhado Quero seu irmão como cunhado Quero seu irmão como cunhado A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta o que eu vou te dizer Vai, vai, vai Olha eu sou filho do mato Eu venho da moça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor E tão pouco engenheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ele encostou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero você Eu quero você Eu só quero é você Chama! Isso é Ranieri Alô meu parceiro Ju É o Júnior Sebasti Pensando bem meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa Traz tanta beleza e eu não sei porquê Você me dá atenção Então me escuta o que eu vou te dizer Vai! Olha eu sou filho do mato E venho da moça Meu pai é vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tão pouco engenheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ele encostou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero você Eu quero você Eu só quero é você Ele encostou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Advogado engenheiro Ele é fazendeiro E eu não quero dinheiro Eu quero você Eu quero você, eu só quero é você Por você fiz de tudo, a troco de nada Eu fiz tudo certo pra pessoa errada Deixei-me pras festas, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar com você Perdi o meu tempo que não volta mais Muntei por alguém que mudou muito mais Não é mais a mesma, não sei mais quem é Eu nem acredito que fiz tudo isso por essa mulher E se eu tiver que voltar, mudar o meu passado Não faria nada do que fiz, mas de ter do meu lado E se eu tiver que mudar, só se for de interesse Eu mudei quem eu sou por alguém, tô pagando preço Você fiz de tudo, a troco de nada Eu fiz tudo certo pra pessoa errada Deixei-me pras festas, parei de beber Deixei meus amigos pra ficar com você Perdi o meu tempo que não volta mais Mudei por alguém que mudou muito mais Não é mais a mesma, não sei mais quem é Eu nem acredito que fiz tudo isso por essa mulher E se eu tiver que voltar, mudar o meu passado Não faria nada do que fiz, mas de ter do meu lado E se eu tiver que mudar, só se for de interesse Eu mudei quem eu sou por alguém, tô pagando preço Eu mudei quem eu sou por alguém, tô pagando preço E se eu tiver que voltar, mudar o meu passado Não faria nada do que fiz, mas de ter do meu lado E se eu tiver que mudar, só se for de interesse Eu mudei quem eu sou por alguém, tô pagando preço É pra dançar forró, menino Bora, vaqueiro Fazenda JMN, vamo simbora Vai Vai, forrózão Vamos junto, vaqueiro Alô, junto, Sebasti Fazenda de Estrevo Eita, forrózão Meu velhador, Jaime Noss Alô, Júlio, Sebasti DJ Rico Olha, vaqueiro Alô, dono do bar Me puxe uma porta Que hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Das cachaça aqui pra mesa Pra galera que tá tomando o enchino e derramando Vamos dançar forró Que o vaqueiro Ranieri chegou Puxa meu bater Vai E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar Me puxe uma porta E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Pra as cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Me puxe uma porta E hoje eu vou me embriagar Me desce mais uma cerveja E hoje eu vou me embriagar Hoje não tem saideira Pra as cachaça aqui pra mesa E faz uma semana que eu tô te ligando E você não me atende E mando mensagem, você visualiza E você não responde Se quer machucar Machuca Mas depois facilita E desse jeito você vai Acabar com a minha vida Alô, dono do bar O quê? Me puxe uma porta E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Pra as cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar Me puxe uma porta E hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Pra as cachaça aqui pra mesa Pó, pó Céu vaqueiro, ramiere Que chaca um bichão no Brasil Bora, vaqueiro Chama na bota, pó, pó Tchau E vem sucesso novo Essa aqui tá quentinha Vai Tinha, vai Tinha Vai Tinha, vai Tinha, vai Tinha, vai Tinha, vai Obrigado.